Rios Não mais que eu Preciso de ti Plantas precisam de terra Terra precisa do sol Mas não mais que eu Preciso de ti Filho precisa da mãe A mãe precisa do par Mas não mais que eu Preciso de ti, meu senhor Vida precisa de alma Alma precisa de amor Ninguém precisa de alguém Como eu preciso do senhor Cada batida do meu coração É dependente de ti, meu senhor Cada segundo de respiração É impossível, senhor, teu favor Sem o senhor Eu não vivo Eu não posso Eu não sei Eu não sou Eu não sou Sou ninguém Filho precisa da mãe A mãe precisa do pai Mas não mais que eu Preciso de ti, meu senhor Vida precisa de alma Alma precisa de amor Ninguém precisa de alguém Como eu preciso do senhor Oh, 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 oh Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei Não, cada batida do meu coração É dependente de Ti, meu Senhor Cada segundo de respiração É impossível sem o Teu favor, Deus Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei Eu não sou o único sem Ti Eu não sou o único sem Ti Meu Jesus Filho precisa da mãe A mãe precisa do pai Mas não mais que eu Preciso de Ti, meu Senhor Vida precisa de alma Alma precisa de amor